Agora o momento especial do nosso programa. Muito! Vamos, o Louro que já é um agente especial do Ibama, vai ganhar um presente especial do Guilherme Herança. Tá brincando. É, olha. Eu vim trazer pra você, especialmente do teu primo, o Fran, que é o papagaio da minha irmã. O Fran, beijo o Fran. Isso. Isso aqui é o chapéuzinho do nosso escoteiro ambiental. Olha que legal! Que é o nosso instituto lá. Planeta Água, olha, Louren, que bonito. Acho que é do seu tamanho. Olha, vamos ver se serve. Vamos, vamos ver. E agora vai ter que ir lá pra perto de Camataria, é isso? Isso. Ai, que legal! Ai, que lindo, Louro. Adorei, Guilherme, obrigada. Que chique! Olha, que legal gostei. Agora, trouxe pra ele aquilo e pra mim? Não sobrou nada? O meu CD. Esse é o CD ao vivo, lindo, A Minha Volta na Sony. E tem uma música que é o tema da novela, que eu vou cantar agora. Ai, adorei. Que chama Prontos para Amar. Mas todos nós aqui estamos prontos para amar. Ó, você sabe que eu tenho essa nota musical que você me deu quando eu tinha um programa à noite lá na Record, lembra? Mais anos, 20 anos. Eu acompanha desde... Eu tenho uma dessa. ... há 27 anos. É? Essa aqui eu fiz há 27 anos atrás. Guardo com o maior carinho lá em casa. Linda, linda. Canta pra mim, tá? Vamos lá. Tudo que eu queria um dia pra mim E você, desde o começo, verão e primavera encontraram-se, enfim. Virando o inverno pelo abenço, e por um momento existe paz, e o céu se abriu pra nós. Cadência veloz, de uma estrela, pra longe nos levou, pra onde nos levou. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.